Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pelo Olhar Digital, que diz o seguinte, vamos lá, analistas reagem a declaração de sentimento ruim de Elon Musk sobre a economia. A matéria foi publicada no dia 3 do 6 de 2022, às 13 horas, tá pessoal? Ou seja, é uma matéria bastante recente, e nós vamos estar comentando hoje aqui no canal, especulando os fatos. Mas antes, galera, eu peço por gentileza, se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, seja muito bem-vindo, deixe seu like, deixe seu dislike e ative todas as notificações, ok? E se você já está há um bom tempo aqui com a gente, por favor, verifique a sua inscrição, veja por gentileza se todas as notificações, o sininho está ativado, tá pessoal? E deixe o seu like, o seu dislike, caso você também não goste daquilo que nós vamos estar falando hoje em cima dessa matéria aqui no canal. Compartilhem aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar, para que o canal ganhe engajamento aqui na plataforma, e as informações que nós estamos passando aqui possam ser recomendadas, ou recomendadas, no caso, para mais pessoas. E assista a este vídeo até o final, para que você entenda e não tire conclusões precipitadas das informações que nós vamos estar passando hoje aqui no canal, especulando os fatos. Deixe seu comentário, o que vocês acharam dessa matéria, qual é a opinião de vocês, e sempre lembrando, o Gustavo não é o dono da verdade, o Gustavo está aprendendo e agregando também conhecimento junto com vocês. Beleza? E sempre fiquem com a palavra do Pai, com a Bíblia, com as Escrituras. Ela é o nosso norte, ela que vai nos guiar a sempre estar no caminho correto, que é o nosso Salvador, Yahushua Hamashia. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Olha só que matéria estranha. O bilionário Elon Musk acaba de anunciar um corte de 10% entre os funcionários da Tesla. Uma das justificativas, olha só, pessoal, foi um sentimento muito ruim sobre o que está por vir na economia, no caso deles que acreditam no globo, global. A notícia compartilhada com executivos da montadora, nesta quinta-feira, no caso foi um dia anterior, veio junto ao pedido de pausar contratações em todo o mundo. Tá aí o idolatrado, principalmente pelos brasileiros, o Elon Musk. O que eu tenho entendimento sobre essa questão não é um sentimento ruim, pessoal? Já está tudo dentro do script, pessoal. Tudo dentro do cronograma. A gente vê que nesses últimos dois anos, a gente vê também, por exemplo, aqui no Brasil, depois que aquela anta lá da presidência da república saiu lá do seu cargo, vocês sabem do que eu estou falando, a gente já está vendo que o Brasil está passando por muitas mudanças econômicas. O negócio não está indo muito bem. Então, assim, ah, que agora o Brasil é a melhor economia, sei lá, o PIB foi o melhor desse ano. Eu estava vendo algumas notícias aí. Cara, é só você olhar para as prateleiras dos supermercados. É só você ir nos postos de gasolina aqui do Brasil que você vai ver que isso não é uma verdade. É você vivenciando no dia a dia, olhando o que está ao seu derredor, que você vai presenciar o que está sendo colocado ali pelas mídias. É uma grande falácia. Vocês estão entendendo? Então, eu sempre falo aqui, e as escrituras também são bem claras, vigiai e orai. Observe o que está acontecendo ao seu derredor. Os sinais, eles não estão só nos céus, ok? Eles também estão ao nosso derredor. Então, a mídia está falando que agora parece que o Brasil é a nona melhor economia do mundo. Ok, mas eu estou indo no supermercado e minha compra continua um absurdo. Eu compro duas coisas e estou pagando dois itens e estou pagando R$150. Vocês entendem? Aí um coloca a culpa no político, no fulano de tal, no beltrano, no ciclano, e fica aquela divisão, aquele conflito de ideologias. Vocês entendem? Então, a gente tem que observar, pessoal. Esses são os sinais também que nós temos que observar. Olha só o que ele está falando. É um cara ali que está praticamente ali numa posição privilegiada da pirâmide. O bilionário Elon Musk acaba de anunciar um corte de 10% entre os funcionários da Tesla. Uma das justificativas foi um sentimento ruim. Daqui a pouco ele está sendo declarado aí como um profeta, um cara que está prevendo as coisas. Eles não estão prevendo nada, eles não prevêem nada. Já é algo que está dentro dos cronogramas. Ele não pode falar diretamente, eu faço parte aí de algo que eu tenho informações privilegiadas, que eu recebo essas informações de entidades malignas. Não. Ele tem que ter uma forma de declarar que algo está acontecendo e alguma coisa está por vir. Então, essa questão aqui da recessão econômica, pessoal, isso se intensificou, é lógico, nos últimos dois anos com o probleminha. Ok? Mas isso já está sendo condicionado. Tudo que está acontecendo nos dias atuais, ok, não é da noite para o dia. Já foi tudo planejado. O esquema ali já está tudo feito, já está tudo pronto. Que nem esse cara aí. Ele está numa posição ali na pirâmide que ele tem acesso a determinadas informações. não toda a informação ou todas as informações, mas ele tem acesso a informações ou aquilo que é passado para ele que eu e você não tem. Que aquele homem lá da Microsoft tem informações que talvez ele não vai ter. Talvez o homem lá da Microsoft é o nível mais acima dele. Vocês entendem o que eu estou falando? E essas pessoas aqui, elas sempre têm um lado, na verdade. Um defende uma coisa e o outro defende outra. O homem lá da Microsoft defende uma coisa e ele defende outra. Sempre para gerar uma divisão. Para fazer com que as pessoas, elas não tenham condições ali de se unir, ter um único pensamento e combater esses planos malignos. Ok? Então, até que o Messias retorne, pessoal, nós vamos ver essa divisão. Pessoas defendendo determinadas ideologias, determinadas religiões, determinados lados. Ah, mas então o anti-machia, o anticristo, ele vai vir e vai reunir todo mundo. E aí como que fica? Só que qual que vai ser o outro lado que vai combater o anticristo? Vai ser eu e você. Então vocês vejam que sempre tem um lado. Sempre tem o lado correto e tem o lado errado. Sempre eles montam algum tipo de divisão para não fazer com que as pessoas estejam unidas em uma só causa, que é pelo nosso Salvador. Que é propagar a verdade. Vocês entendem, pessoal? Então assim, infelizmente, galera, infelizmente, essas pessoas têm informações que eu e você não têm, que nós só vamos entender quando o negócio já estiver na boca do gol. Quando estiver para acontecer, aí a gente consegue montar esse quebra-cabeça de informações. Então assim, por exemplo, as pessoas que estão lá no topo da pirâmide, elas têm, esses seres, esses Néfonin, essas entidades demoníacas, essas potestades, o alto escalão, eles têm acesso a praticamente todas as informações e têm o cronograma, o plano ali que é repassado, as ordens que são repassados aí por essas pessoas de grandes corporações, que dominam aí praticamente o mundo todo. Todo o sistema aí do mundo todo. Vocês entendem? Olha só, o executivo ressaltou uma perspectiva sombria para o mercado global, com preços que não param de subir e os possíveis impactos daquele negocinho que está acontecendo lá na Europa, que já ultrapassa o seu centésimo dia. Musk não está sozinho. Sua mensagem veio em questão de dias após Jamie Dimon, acho que é Jamie Dimon, presidente executivo e chefe do banco JP Morgan, alertar para um furacão que pode atingir a economia mundial. Afinal, será que o cenário atual é tão ruim assim? Confira abaixo a reação de alguns especialistas, e as especialistas em mercado sobre as declarações. eles levantaram um probleminha lá na Europa para ser uma cortina de fumaça, para esquecer determinados assuntos, e a gente sabe, pessoal, que infelizmente muitas pessoas não estão conseguindo entender o real problema e a real situação que está chegando sobre o mundo, pessoal. Então, assim, é algo fica aí com o seu botãozinho de alerta ligado. Gustavo, agora o que eu vou fazer? Eu vou correr para o meio do mato, o que eu vou fazer agora? Me ajuda. Cara, primeiramente, se fortaleça na parte espiritual. Como eu faço isso, Gustavo? Lendo as escrituras, pedindo discernimento para o pai, para que você interprete corretamente a sua palavra, fortaleça a sua família, a sua estrutura familiar. Cara, para de correr atrás de ideologias, de políticos. A gente já sabe como que funciona todo esse sistema político, esse sistema religioso, esse sistema econômico. Cara, se você acredita naquilo que está dentro das escrituras, você sabe que o único que vai conseguir extrusidar esse sistema, acabar com esse sistema maligno e todos os seus planos é o Messias. É Yahushua Hamashia, o nosso Salvador, que na hora certa vai ser enviado pelo nosso pai, Yahot Sevaot. Deus. Então assim, pessoal, não adianta vocês se desesperarem. Mantenham a calma, continuem a sua rotina, se você puder se preparar, é algo bom, se você conseguir, eu sei que está muito difícil para muitas pessoas, mas se você conseguir aí, cara, tirar um pouco das suas economias, deixar em casa, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, ou você estocar alimentos, ou você se afastar de áreas urbanas, não que você vai conseguir sair do sistema, mas se você tem condições de se afastar das áreas urbanas, faça isso, cara, não vai atrapalhar sua logística financeira, a sua família está de acordo, então assim, se está tudo certo, se afasta, vai amenizar os danos, você não vai conseguir sair do sistema, mas talvez você possa ganhar um pouco mais de tempo, você vai sair do meio da mão voca, dificilmente você vai ter problemas maiores no campo do que numa cidade, vocês estão entendendo? Então assim, se você tem condições, faça isso, ah Gustavo, eu não tenho, eu também não tenho, ok? Eu também não tenho, Gustavo, cara, estou nas mãos do criador, estou nas mãos do criador, aquilo que é possível para mim fazer, é lógico que eu vou, cara, mandar bala, mas aquilo que é impossível, muita oração e colocar nas mãos do criador, ah Gustavo, o que eu faço? Cara, estoca alimentos, Gustavo, está difícil, não tenho condições, cara, ah cara, sei, é uma situação muito difícil, muito difícil, cara, vai fazendo aquilo que está dentro das suas condições, mas não se desespere, cara, a gente na verdade tem que ficar alegres, porque é a nossa rendenção, o nosso pai vai em breve enviar o filho dele para acabar com tudo isso, está próximo meus irmãos, está próximo, então tenham calma, ok? Mas vocês veem aí que esta elite, tá pessoal, pessoal, aos poucos, elas vão dando sinais de que algo vai acontecer na economia, então assim, o Elon Musk, pessoal, o Elon Musk, ele não está prevendo nada, ele não está sentindo nada, tudo isso aí é um migué, é uma falácia, ok? simplesmente ele está seguindo ali o script e ele tem que anunciar isso de alguma forma e não expondo essas entidades malignas, esses demônios, esses descendentes dos Nephilim, eles não podem expor, então ele tem que falar de alguma forma, e ele tem acesso, digamos assim, privilegiado a informações que eu e você, infelizmente, infelizmente, porque nós ficamos aí dentro de uma sala escura e a gente não pode, e a gente na verdade não consegue enxergar o que realmente está acontecendo, você entende? E aí a gente só vai conseguir, cara, assim, entender o plano dos indivíduos aqui quando já estiver na boca do gol, como eu falei ali atrás, ok pessoal? Mas era isso que eu queria passar hoje para vocês aqui no canal, muito obrigado a todos, para quem chegou até o final dessa estreia, para quem aí também vai estar assistindo o vídeo posteriormente, não vai conseguir assistir como estreia, muito obrigado aí pela presença de vocês, acessem os nossos canais aí, que eu deixei na descrição do vídeo, acessem também o nosso grupo de interação lá no Telegram, os cursos que eu estou recomendando, os links também estão na descrição, se você tem interesse de apoiar o nosso canal com apenas R$4,99 por mês, você apoia o nosso trabalho, né, e independentemente se você é ou não apoiador do canal, você tem acesso a todos os conteúdos aqui do YouTube, como também lá no nosso canal do Telegram, tá pessoal? Inclusive, eu vou tentar, tá pessoal, uma vez por semana, duas vezes por semana, postar vídeos exclusivos lá no nosso canal especulando os fatos sem censura no Telegram, vídeos que vocês sabem que jamais eu poderia postar aqui na plataforma do YouTube, porque eles iriam, né, derrubar o vídeo ou até mesmo o nosso canal, mas nós vamos estar postando, ou voltando, tá pessoal, a postar vídeos exclusivos, né, de 3, 4 minutos, de comentários bem rápidos lá no Telegram, vídeos ou matérias que a gente jamais poderia, nos tempos atuais, estar postando hoje aqui no canal do YouTube, tá bom? Inclusive, em breve, eu vou estar abrindo aí um canal alternativo, né, um canal secundário aqui na plataforma do YouTube, é que a gente não sabe o que pode acontecer aí daqui pra frente, né, ou a gente pode acordar e talvez a gente nem estar mais aqui, né, com o canal, né, a gente não sabe como que funciona essa plataforma, eles vivem atualizando as diretrizes, mudando aí os seus contratos, atualizando os seus contratos, e muitas das vezes a gente não consegue acompanhar tudo, né, ou a gente vê só depois que foi atualizado alguma diretriz da plataforma e pra gente continuar falando de determinados assuntos, a gente tem que ter estratégia aqui na plataforma do YouTube, tá bom pessoal? Mas em breve eu vou estar passando aí os links dos novos canais, né, e se você tem interesse de estar participando lá do nosso canal, no Telegram, eu disponibilizei o link na descrição deste vídeo, tá bom? E aí você, independentemente se é membro ou não, tá pessoal, você tem acesso a todos os conteúdos que eu estou postando por lá, ok? Era isso pessoal, muito obrigado a todos, xalão e até mais. tchau, tchau. E aí tchau, Tchau,